A CIDADE NO BRASIL Fazendo um rango pros marmanjos Saiu um rango irado agora Frango com arroz Pode cortar no frango já pra botar no... No fogo pra cozinhar ele Já liberar ali já nas verduras Fazer juntamento com molho E daqui a meia hora sai um rango da equipe Pena aí Fortalecer a barca E let's go surf E aí Thiago Brás Dando uma assistência aqui né Meu brother Alan Tomou de conta aí da cozinha Ninguém mexe na cozinha O homem é rango de com força aí direto Tô aqui só dando uma assistência Cortando umas verdurinhas aqui pra poder temperar esse frango A CIDADE NO BRASIL 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 Ficamos aqui 4 dias Na Gold Coast E a pena que choveu bastante aqui E também rolando o WT Porque a galera ficou caindo nos mares com muita gente, vendo que a produção não foi tão do jeito que a gente esperava. Mas conseguiu fazer um material legal aqui do Pico de Tiba, do Pico de Green Mountain. Então espero que vocês possam curtir também. Não foi o tanto que a gente esperava, mas é o que conseguimos fazer. E agora vamos partir novamente lá para Broken Heaven, lá para Brayron Bay e tentar dar continuidade ao trabalho. Então vai se despedindo nesse lugar maravilhoso aqui que é a Gold Coast. E tchau. E aí 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 Um dia como dia O RIP Tá gravando? Vai agora, agora. E aí a galera da pela CPطrip. Davam quatro triakfias aqui. Que macho! Tá o que, meu irmão? E aí galera da Pena Surf Trip. Estamos aqui quatro dias na Gol de Posto. Apesar do campeonato aí ter rolado durante esses quatro dias. Mas deu pra ver que a onda é bem... bem bonita, bem perfeita. Rendeu ali um surfzinho ali pra conhecer a onda. Mas a gente ia pra...